Eu fui sempre pra você o engano de amor Minuto que nunca passou, vejo que não terminou Sou o que você não quer, mas sempre te faz falta Quem apaga suas lágrimas e acalma tua dor Sou um mistério e você não conseguiu me entender E faria loucuras até pra ver esquecido Você me usa e sai, dizendo que vai me esquecer E vai me matar sem saber que morre comigo Não é amor, agora eu sei Às vezes os costumes são mais fortes Que o carinho você diz que não, mas quer voltar Porque precisa de mim e eu de você Pra estarmos vivos Eu sou o perfeito amante que nunca opinou Aquele que sempre acertou Tudo que você dizia Você sempre fez de mim aquilo que bem quis E se um dia eu fui feliz Você fingiu que não sabia Sou um mistério e você não conseguiu me entender E faria loucuras até pra ver esquecido Você me usa e sai, dizendo que vai me esquecer E vai me matar sem saber que morre comigo Não é amor, agora eu sei Às vezes os costumes são mais fortes Que o carinho você diz que não, mas quer voltar Porque precisa de mim e eu de você Não é amor, agora eu sei Às vezes os costumes são mais fortes Que o carinho você diz que não, mas quer voltar Porque precisa de mim e eu de você Pra estarmos vivos Minha estranha loucura Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendido É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura É tentar desculpa É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Um motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr pros seus braços É correr pros seus braços Quando acabam a briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpar do bandido Ver você Ver você me humilhar E eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito Ser E estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que paguei Um preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Me magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sentir falta de mim Tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sentir falta de mim Se você me humilhar E eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito De ser Me estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que paguei Um preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Me magoando pouco a pouco Foi me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Sabe, meu menino Sem juízo Eu já aprendi A te aceitar assim Eu já me acostumei A perdoar você Mas já nem sei porquê Teu mal Faz bem pra mim Chega Mal me beija E vai embora Sabe, Deus, a hora Que você vai voltar Juro Juro que na volta Não me encontras mais Mas logo volto atrás Meu mundo é seu Quem não vai se procurar Mas se desamar Que as esquinas da vida Te fazem voltar Enquanto Enquanto A minha dor Não se importe, amor Já se fez, minha amiga Me dói devagar Chega Mal me beija Mal me beija Mal me beija E vai embora Sabe Deus a hora que você vai voltar Juro, juro que na volta não me encontras mais Mas logo volto atrás Meu mundo é seu Então vá se procurar Vá se desamar As esquinas da vida te fazem voltar Enquanto a minha dor Não se importe amor Já se fez minha amiga Me dói devagar Esse amor proibido Por nós dois escondido Me castiga demais Essa angústia, essa dor Ou ela ou eu Quantas vezes pensei e ensaiei pra dizer Mas na hora H Não me atrevo a falar Pra não te aborrecer Ou ela, ou ela ou eu É a resposta que eu mais gostaria de ter Só não faço a pergunta Pelo medo da falta que você vai fazer E assim vou levando Sem saber até quando Vou poder suportar A certeza de que pra você Eu sou um gás Sem ter hora e lugar Mal disfarço Embaraço em saber Que teus braços Ela encontra brilho Eu forro só de pensar Que você faz com ela Tudo que faz comigo Ou ela ou eu Tantas vezes pensei e ensaiei Pra dizer Mas na hora H Não me atrevo a falar Pra não te aborrecer Ou ela, ou ela ou eu É a resposta que eu mais gostaria de ter Só não faço a pergunta Pelo medo da falta que você vai fazer Ou ela, ou ela ou eu Quantas vezes pensei e ensaiei Pra dizer Mas na hora H Não me atrevo a falar Pra não te aborrecer Ou ela, ou ela ou eu É a resposta que eu mais gostaria de ter Só não faço a pergunta Pelo medo da falta que você vai fazer É a resposta que eu mais gostaria de ter É a resposta que eu mais gostaria de ter Se não é amor Porque você me olha desse jeito E faz essa bagunça no meu peito E cada vez que a gente chega perto Se não é amor Se não é amor O que é que eu tenho a ver com a sua vida Porque não aceito logo a despedida Te deixo, vou embora e tudo certo Se não é amor Se não é amor Por que é que eu não arrumo outra pessoa E aceito esse teu caso numa boa Por que é que eu não me sinto indiferente Se não é amor Por que é que eu não encontro graça em nada Por que é que eu não me sinto indiferente Por que é que eu não me sinto a margem de uma estrada Se não é amor Por que é que eu ainda deixo a porta aberta Por que é que essa saudade não se aquieta Por que é que eu não me esqueço de você Se não é amor Por que que eu não arrumo outra pessoa E aceito esse teu caso numa boa Por que que eu não me sinto indiferente Se não é amor Por que que eu não encontro graça em nada Por que me sinto à margem de uma estrada Por que que não é tudo diferente Se não é amor Por que que ainda fico à sua espera Por que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo Se não é amor Por que que ainda deixo a porta aberta Por que que essa saudade não se aquieta Por que que eu não me esqueço de você Se não é amor Por que que ainda fico à sua espera Por que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo Se não é amor Por que que ainda deixo a porta aberta Por que que essa saudade não se aquieta Por que que eu não me esqueço de você Se não é amor Se não é amor Hoje cedo eu acordei Com o coração acelerado Cheio de paixão É que a noite eu sonhei Com o ex-amor Com o ex-amor Numa esquina do meu coração Me olhou Com total segurança E me falou assim Você não vai esquecer de mim Estou nessa esquina te observar E tenho visto você desfilar Com outros homens Que te deram amor maior que o meu E você se perguntar Por que que o homem da sua vida ainda sou eu Me acordei nervoso com essa ousadia Decididamente vim te procurar Nessa mesma esquina de você Todo dia vem me espionar Olha malandro Na esquina do peito eu me rendo a teus pés Um belo sujeito eu sei Que tu és Erraste comigo mas deixa pra lá Se eu gosto do teu jeito de se entregar Eu não vejo outro jeito a não ser Te aturar Faço o que eu mando Não faço o que eu faço Você sempre diz É queda de braço mas eu sou feliz Com outros eu fiz tudo o que eu quis fazer Mas o meu desejo prefere você Eu perco espaço mas ganho prazer Me acordei nervoso com essa ousadia Decididamente vim te procurar Nessa mesma esquina de você Todo dia vem me espionar Olha malandro Na esquina do peito eu me rendo a teus pés Um belo sujeito eu sei Que tu és Erraste comigo mas deixa pra lá Se eu gosto do teu jeito de se entregar Eu não vejo outro sujeito Eu não vejo outro jeito a não ser te aturar Faço o que eu mando Não faço o que eu faço Você sempre diz É queda de braço mas eu sou feliz Com outros eu fiz tudo o que eu quis fazer Mas o meu desejo prefere você Eu perco espaço mas ganho prazer Hoje cedo eu acordei Com o coração acelerado Cheio de paixão 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 Eu sou aquilo que sou E se quiser me mudar Você vai se arrepender Pois foi assim que gostou Foi desse jeito que amou Além do bem e do mal Sou a mulher ideal Não adianta fugir Não adianta correr Me procurar por aí Você não vai encontrar Melhor você se entregar Melhor você desistir Seu lugar é aqui As loucuras que eu fiz Pra te satisfazer Só pra te ver feliz Pra te dar mais prazer Um banquete de amor Que eu quis te oferecer Sem vergonha e sem medo Você não entendeu Você não deu valor Você desmereceu Minha prova de amor Mas se alguém foi vulgar Esse alguém não fui eu Eu desejo pedir meu amor Atender Atender De coração tão puro Eu mergulhei no escuro E por mais que procure uma outra igual Pra você serei sempre a mulher ideal De coração tão puro Eu mergulhei no escuro E me entreguei como nunca Jamais me entreguei Só eu sei Só eu sei dos limites Que ultrapassei De tanto que eu te amei 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 As loucuras que eu fiz Pra te satisfazer Só pra te ver feliz Pra te dar mais prazer Um banquete de amor Que eu quis te oferecer Sem vergonha e sem medo Você não entendeu Você não deu valor Você desmereceu Minha prova de amor Mas se alguém foi vulgar Esse alguém não fui eu O teu desejo pedir meu amor Atender De coração tão puro Eu mergulhei no escuro Eu mergulhei no escuro Pra você serei sempre A mulher ideal De coração tão puro Eu mergulhei no escuro E me entreguei Como nunca, jamais me entreguei Só eu sei dos limites Que ultrapassei De tanto que eu te amei 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 Nunca mais vou chorar Por um homem assim Insensível e sempre distante de mim Tá tudo errado É melhor cortar o mal Pela raiz Eu não posso mais fingir Que sou feliz Sustentar essa mentira Me faz mal Eu não sou legal Quando a vida traz Outro amor pra nós É melhor É melhor Se entregar E seguir em frente Por isso agora eu vou partir Não quero mais amor de brincadeira Meu destino Meu destino quem faz É o meu coração Que encontrou finalmente Uma nova paixão Por isso agora eu vou seguir Pra ser feliz Pra ser feliz Quem sabe a vida inteira Nunca mais vou chorar Por um homem assim Por um homem assim Insensível e sempre distante de mim Tá tudo errado Eu não posso mais fingir Que sou feliz Que sou feliz Minha emoção Minha emoção tem sido tão fugaz E em cada corpo E em cada corpo que não vê seu rosto Faz carinho e sexo Mas amor não faz E a solidão é a porta da loucura Essa saudade não me deixa em paz E o meu desejo Quando te procura Tá nesse vazio que me dói demais E o teu silêncio grita em meus ouvidos Teu beijo vive no meu paladar Te sinto em cada um dos meus sentidos Em pensamento chego a te tocar Virou um vício Essa paixão insana Cuidado é frágil Te avisei só pra te lembrar Meu coração é pura porcelana E pode se quebrar Eu tenho onde andará Que paixão será Quando voltará Não me esquecerá Me diz se devo insistir no sonho Ou desiludir de uma vez Tire as algemas do meu coração Não, não vou deixar Você me deixar Fala e por falar Volta pra ficar Me ajude a ver de novo a luz do sol Me poupe por favor Do desprazer que deve ser morrer de amor Minha solidão é a porta da loucura Nessa saudade Nessa saudade não me deixa em paz E o meu desejo Quando te procura Tá nesse vazio que me dói demais E o teu silêncio E o teu silêncio grita em meus ouvidos Não é pura porcelana Me deixa, fala e por falar, volta pra ficar Me ajuda a ver de novo a luz do sol Me move por favor Onde andará, que paixão será Quando voltará, onde esquecerá Onde andará, que paixão será Quando voltará, onde esquecerá Sou doce, dringosa, punida Fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a cerca, detono, comigo não rola Sou de me entregar de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca enganar meu coração Amor pra mim, só vale assim Sem precisar pedir perdão Eu adoro sua mão atrevida O seu toque, o seu simples olhar já me deixa desculpida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata, eu escondo uma louva Quando estou amando, eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto Faço o que te der prazer Mas ó meu rei A minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair E arranjar um novo almoço pra me distrair Me balança, mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de contar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra me perdurem Não me deixem saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Eu adoro sua mão atrevida O seu toque O seu simples olhar já me deixa desculpida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata, eu escondo uma louva Quando estou amando, eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto Faço o que te der prazer Mas ó meu rei A minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair E arranjar um novo almoço pra me distrair Me balança, mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de contar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra me ver no areio Não me deixem saber ou será bem melhor pra você E esquecer E esquecer Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Joga apenas Joga apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer Que eu não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ager Meu problema é um segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Eu aceito, eu aceito, eu aceito Meu vício é você Meu vício é você Meu dádinho, meus jogos de cartas marcadas Essa troca de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei em você Nem se o cara mais lindo do mundo quiser Eu não quero, nem que venha coberto de ouro Da cabeça aos pés Acontece que meu coração só tem lugar pra um E se o meu amor não me quer Eu não quero nenhum Não se iluda, não perca seu tempo Você não merece Vá em frente Eu ainda estou perdido por essa pessoa Se eu te enganei de alguma forma me perdoa Se eu dei motivo pra você gostar de mim Oi, por quê? Porque você é bom, você é doce Você é tudo que eu queria que ele fosse Mas tenho medo de magoar você no fim Eu 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 tenho medo de magoar você no fim Certas coisas não tem jeito Você e eu Eu tenho medo de magoar você no fim Não me importa Eu tenho medo de magoar você no fim Eu tenho medo de magoar você no fim Eu tenho medo de magoar você no fim Tem alguma coisa errada no seu coração Enquanto o meu, só tem paixão Chega de palavras falsas É hora da verdade, eu quero a realidade Eu quero os pés no chão Chega de viver sonhando Eu quero ser destaque Ter um lugar de honra no seu coração Olha que estou te avisando Quem sabe eu mude um dia E busque companhia pra minha solidão Chega de brincar com a minha vida A esperança também cansa e não vai ter mais perdão Onde são seus sentimentos? Eu já não sei Não me venha com momentos Que eu já cansei Se um dá tudo e o outro nada O amor acaba Tem alguma coisa errada no seu coração Enquanto o meu, só tem paixão Chega de palavras falsas É hora da verdade Eu quero a realidade, eu quero os pés no chão Chega de viver sonhando Eu quero ser destaque Ter um lugar de honra no seu coração Olha que estou te avisando Quem sabe eu mude um dia E busque companhia pra minha solidão Chega de brincar com a minha vida A esperança também cansa e não vai ter mais perdão Essa música que eu acabei de cantar É da Alcione, viu? Certas coisas, é um pouco antiga Mas por falar em Alcione Não pode faltar Alcione em acústica, na verdade Deus me deu a arte como dom Foi como nascer no avenida Meu primeiro choro foi no tom Se ele foi pra mim tão bom Eu tenho a fé fortalecida Fortalecida Já cheguei sabendo a profissão E ela é a missão da minha vida Se eu puder tocar no coração Que eu fiz a minha obrigação E sou sempre agradecido Agradecido Abro o coração, em oração, rezo meu terço Grato a vocação Inspiração que vem de berço Peço a luz divina aqui do alto Que venha iluminar meu palco Como desce um véu Eu sinto a mão do pai Que ele está perto e me segura Manga quando cai no tempo certo Está madura Tudo que acontece Tem uma razão de ser E agradeço aos céus Obrigado meu Deus Pelos casos de amor que eu já fiz começar E das brigas sofridas de dor Que eu também ajudei a curar Pelo povo que segue comigo A um amigo que vai onde eu sou Pra me ver cantar Obrigado meu Deus Obrigado por tantos valores O talento das mãos que sabe tocar Dos poetas e compositores Essa força que eu sinto no ar Minha vida é um show E o roteiro foi Deus que traçou Obrigado Obrigado meu Deus Obrigado primeiramente ao Deus nosso Pai Obrigado minha mãe Obrigado meu pai Obrigado a todas as pessoas que não deram oportunidade nessa vida Obrigado a todos os contratantes A todas as pessoas que trabalham com arte Muito obrigado a todo mundo Obrigado a cada um de vocês Músicos Sem Razão Enfim Muito, 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 muito obrigado Obrigado Sem Razão Obrigado meu Deus Pelos casos de amor que eu já fiz começar E das brigas sofridas de dor Que eu também ajudei a curar Pelo povo que segue comigo A um amigo que vai onde eu sou Pra me ver cantar Obrigado meu Deus Obrigado por tantos valores O talento das mãos de quem sabe tocar Dos poetas e compositores Essa força que eu sinto no ar Minha vida é um show E o roteiro foi Deus que traçou Obrigado Obrigado meu Deus Obrigado 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 Qualquer dia desses Que me surpreenda de novo sem sono Eu perco o juízo e te telefono E se for preciso até vou aí Qualquer dia desses Eu não vou mais ficar Nessa cama de bruxos Chorando sozinho, abafando soluços Lembrando das coisas Que eu nunca esqueci Eu sei que atrás desse universo de aparências Das diferenças todas A esperança é preservada Nas xícaras sujas de ontem O café de cada manhã é servido Mas existe uma palavra que eu não suporto ouvir E dela não me conformo Eu acredito em tudo Mas eu quero você agora Eu te amo por tuas faltas Pelo teu corpo marcado Por tuas cicatrizes Por tuas loucuras todas, minha vida Eu amo tuas mãos Mesmo que por causa delas eu não saiba o que fazer das minhas Eu amo o teu jogo triste Eu amo o teu jogo triste As tuas roupas sujas é aqui em casa que eu lavo Eu amo tua alegria mesmo fora de si Eu te amo por tua essência Até pelo que você podia ter sido Se a maré das circunstâncias não tivesse te banhado Nas águas do equívoco Eu te amo nas horas infernais E na vida sem tempo Quando sozinho Bordo mais uma toalha de fim de semana Eu te amo pelas crianças e futuras rugas Eu amo tuas ilusões perdidas E teus sonhos inúteis Eu amo teu sistema de vida e morte Te amo por tuas entradas, saídas e bandeiras Eu te amo desde os teus pés até o que te escapa Eu te amo de alma para alma E mais que as palavras Ainda que seja através delas Quando eu digo que te amo Mais que o silêncio dos momentos difíceis Quando o próprio amor Vacila Se um dia eu sair E quiser te encontrar Não recuses Por favor Pode ser que das cinzas Nasça de novo O fogo do nosso amor Se um dia eu sair E quiser te encontrar Não recuses Por favor Pode ser que das cinzas Nasça De novo O fogo do nosso amor 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 O fogo do nosso amor